E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Senhor Me Gusta Games, e hoje estamos aqui trazendo uma nova série para vocês, que é o Assassin's Creed Black Flag. Bom galera, ele lançou ontem, acho que era em torno de umas 4 ou 3 horas da tarde, não sei direito, e hoje a gente vai começar essa série. Bom, como ele está em português brasileiro, eu tenho que só configurar ele aqui, eu vou fazer aquele esquema de ficar quietinho enquanto aparecem as cutscenes e vocês curtam o jogo. Na hora que não aparecer cutscenes e não estiver falando nada, eu comento alguma coisa, mas nas cutscenes eu vou tentar ficar quietinho para vocês curtirem o jogo. Bom, vamos começar aqui e vamos lá galera, tomara que vocês curtam. Fui! Segurem-se! Está conosco! Bom, beleza galera, então a gente já está controlando aqui o Kenwin, é o Edward Kenwin, que é o principal... Bom, beleza galera, então a gente já está controlando aqui o Kenwin, é o Edward Kenwin, que é o principal... O protagonista aqui da série, então vamos começar pegando aqui o Timon, a gente já vai controlar o navio de prima galera. Então vamos lá. Ele está ensinando como é que faz, LT e tal... Tá, beleza, tire no casco para dano máximo. Tá, vamos tentar aqui. Ainda não tenho certeza. Beleza, como é que eu faço? Afunde o navio. Calma aí cara, eu estou... Aí. Beleza, não acertei nada. Opa, acertei alguma coisa, tá bom. Acertei um ali. Acho que agora eu peguei a mãe. Boa garoto, peguei a mãe agora. Estamos prontos senhor! Boa garoto. Até que não é tão difícil, já peguei as mães aqui. Caramba, esse aqui é mais difícil hein. Estamos dando o melhor senhor! Boa garoto. Que é isso. Como o loboque foi no navio deles? BA O baiol está subindo! Apagai as chamas! Deixe esse cão miserável! É perigoso. Edward, ser corsário é perigoso. Não pagaria tão bem se não fosse. Por que não navegar com a marinha? Ganhar um bom ordenado? Responder a cavalheiros? Aos diabos com os cavalheiros da marinha. Para cada xilin que ganhei, o capitão recebeu 600. Fortuna nenhuma se faz assim. Não é preciso uma fortuna. Não é questão de necessidade, Caroline. Eu quero uma comida que não me adoeça. Quero paredes que segurem o vento. Quero uma vida decente. Por quanto tempo te ausentarias com esses corsários? Um ano, talvez. Dois no mais tardar. Tudo bem. Não mais que dois. Me prometa. Não. 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 Bom, vamos lá. Pessoal, sinceramente, hoje eu vi uma comparação entre os consoles, essa imagem. E eu ainda estou ficando com o PC, hein? A minha resolução está no alto. Eu não coloquei no máximo, por causa que eu estou gravando. Então, o FPS é aquele lá embaixo. Então, não está no máximo ainda. Isso aqui está tudo no alto, galera. Tem mais coisas para melhorar. Então, eu acredito que o PC ainda está bem à frente dos consoles. Não tem muito. O que falar, não. Foi bom para ti também. Havana? Tenho que ir à Havana. Ora, é só construir outro navio para nós, não é? Eu posso pagar. Não é isso que os piratas gostam de ouvir. Sem escudos. Continue. Vai me ajudar ou não? Tu não tens esse ouro contigo agora, não é? Piratas, filhos da puta. Estou logo atrás, seu desprezível. Então, a gente vai ter que ir atrás de um assassino agora. Que beleza. Um pirata indo atrás de um assassino e um assassino fugindo, cara. Primeira vez que eu vejo um assassino fugindo. Esse cara não merece ter a insígnia da irmandade dos assassinos, cara. Tem que morrer. Então, vamos lá. Aqui não tem nada. Segura o RT para escalar. Ok. Tem alguma coisa para cá? Onde será que ele está? Vamos descer para cá. Oh, droga. Acho que eu vou ter que ir lá em cima. Aqui lá é o... O ponto lá do... Da visão da águia, galera. Para a gente sincronizar o lugar. Deixa eu subir aqui. Vamos vir para cá. E ir subindo aqui. Ok. Beleza. Foi. Acho que tem que subir aqui também. A jogabilidade não mudou muito dos outros jogos, não, viu, galera? Vou para cá. Isso. Boa, garoto. Continua a mesma coisa. Segura o de correr ali. Sobe nas coisas. Não mudou muita coisa, sim. Tem que ver na hora da batalha que eu não lutei ainda. Para ver se mudou alguma coisa. Acho que tem que subir aqui do lado. Vamos ver. Bom, beleza. Ok. Chegamos aqui. Sincronizar. B. Isso mudou. Antigamente era o Y. Eu estou jogando controle do Xbox no PC, tá, galera? Para vocês verem lá em cima. Para vocês estranharem. É o controle do Xbox, só que no PC. Segura a RT, mas vai para pular. Normal. Esse aqui é o pulo da águia. Mas ele não é assassino ainda. Para onde está indo? Muito bom. Tem alguma coisa aqui? Esse folar. Tem um animal aqui. Ele pegou um osso. Coro de porco selvagem. O que será que eu vou fazer com essas coisas depois? Será que ele faz arma? Alguma coisa? Para ele deixar. Relógio de bolsa. De bolso. Tem alguma coisa lá embaixo também. Vamos atrás daquele baú lá? Mas a gente já ganha algum dinheiro. Se a gente precisar mais para frente. Dinheirinho aqui, ó. Beleza, garoto. Anel de ouro. Tá. Será que eu consigo vender essas coisas depois? Mais um aqui. Vai, pega. Esse aqui só tinha dinheiro. Beleza. Vamos para lá. Aqui também tem um, mas... Ih, caramba. Deve estar lá em cima. É, aqui eu não consigo subir. Vamos continuar para lá. Beleza. Subindo. Encontra o assassino. Tamo indo, tamo indo. Podemos trabalhar juntos nisso. Podemos trabalhar juntos nisso. Beleza. Será que é aquele cara que vai treinar o Adder? Porque agora ele é só um pirata, né? Ele não sabe ainda como se portar como assassino. Vamos subir aqui e a gente já sincroniza isso aqui também. Beleza. Sincronizar. Sincronizar. Feito, Manolo. Vamos continuar. Boa. Como assim? Não faz isso, não. A filha do mamãe. Ele atirou em mim. Filha da mãe. Eu vou pegar você agora. Cara, eu só queria conversar, velho. Você me deu um tiro. Agora você vai morrer também. Não é um assassino muito bom, né? Ah, se fosse o Edson, galera. Se fosse o Edson, a conversa seria diferente. O Edson já teria partido para a briga. Esse assassino aí não vale de nada. Chega aí. Vou fazer um carinho com você, cara. Nossa, o cara já morreu. Nossa senhora, bem fácil. Fácil demais. Senhor Dangan-Malpo, aceito tua generosa oferta e aguardo altamente tua chegada. Se realmente tens a informação que desejamos, temos os meios de recompensá-lo. Apesar de não conhecer teu rosto, acredito reconhecer a vestimenta que foi tornada infâmica por tua ordem secreta. Sendo assim, vem rápido para a briga. E tenha fé que serás recebido comigo. Sua mais humilde servidor é o governador Laureano Torres e Ayala. Senhor Walpole, vamos pegar sua recompensa. Beleza, agora a gente está com a roupa do assassino. Então a gente vai se infiltrar no lugar dele. Opa, eu vi um tiro, hein? Tá, aqui tem alguma coisa. Tem um baú para algum lugar, acho que está lá embaixo. Eu não vou conseguir pegar daqui não. Que escuna que você está falando, cara? Tem algum barco aqui? Ah, ali na frente. Deve ser ele que ele está falando. Bom, beleza, vamos lá. Ok. Pessoal, eu não vou fazer todas as missões secundárias. Porque senão os vídeos vão ficar muito longos. Talvez eu faça sem estar gravando, só para a gente pegar tudo. Mas assim, gravando eu não vou fazer missões secundárias não. Vou tentar fazer só as principais mesmo. Aperte o A para escalar. Pronto. Quero subir lá de novo, porque eu não sincronizei aquele ponto lá de observação. Então, eu vou subir lá só para sincronizar. E depois eu desço. Subindo. Ok. Nossa, parece ouro isso aqui. Nem que poderia ser, né? Deve fazer uma escavação agora mesmo. Cadê o ponto de... Ah, ali em cima. Em cima da árvore. Subir aqui. Boa. Aviso, área restrita. Sem problema. Acabei de sincronizar. Acho que a gente vai roubar aquele barco lá, hein. Aí sim vai ficar bom. Beleza. Agora a gente pode lembrar o jeito que eu estava fazendo. Boa, garoto. Caramba. Caramba. Então, eles estão matando. Alguém morreu, hein. Tá, o cara provavelmente não é um pirata. Ah, eu posso pagar. O que quiser. É só um comerciante. Tá, eu vou usar a arte aqui. Vou tentar subir ar para atrair o cara aqui. Eu vou tentar matar ele na surdina. Já era. Boa. Isso mesmo. Será que eu consigo atrair aquele lá também? Zona de perseguição. Tá, entendi. Olha o tamanho da tartaruga. Que isso? Não consegui atrair o cara. Vou tentar passar para o outro lado. A tartaruga marinha é gigante, galera. Muito, muito bonito. Mesmo. A imagem do jogo. Tem um cara morto aqui. Caraca, velho. Como tá bonito esse jogo. E volto a dizer. Acredito que no PC tá mais bonito do que nos consoles, galera. Pelo menos na minha percepção, assim, tá bem mais bonito no PC. Calma, cara. Já tô chegando aí. Falta mais esse cara aqui, eu já chego aí. Eu posso pagar. O que quiser. Chega aí, chega aí. Tô subindo, cara. Já era. Tchau. Vamos pra lá agora. Eu vou atravessar na frente desse tartaruga marinha aqui. Tem outra ali, ó. Tomara que eles não me vejam. Ok. Boa, garoto. Ele me viu. Só que me ajudou até ele me ver. Tchau, cara. Eu posso pagar. O que quiser. Ih, caramba. Se eu apertar o belho, isso aqui, ó. Nosso cara, só tinha 15. Esse aqui é o alvo, será? O cara me viu. Droga. Não vai. Não vai, não, velho. Nossa, tomou espada nas costas. Ih, já era. Foi fácil demais. Pela graça de Deus, senhor. Me salvaste. Meus agradecimentos. Isso é o seu? É minha embarcação, sim. Mas, ah, aqui já é seu pobre capitão. E eu não possuo a arte de navegar. Serei eu o piloto, não se preocupe. Tu não pretendes fugir do meu navio, pretendes? Chama-me Duncan. Qual o seu nome, amigo? Steed, Steed Bonnet. Bom, senhor Bonnet, que isso fique entre nós. Mas estou aqui por uma incumbência secreta de sua majestade, o rei, que Deus abençoe, e preciso chegar logo à Havana. Ah, que alívio, senhor. Havana é também meu destino. Nossos caminhos se cruzam. Aliança natural, vejo. Ah, é assim, me deixas aliviado, senhor. E pensar que eu julguei um pirata quando apareceu. É mesmo? Sim. Tu tens uma maneira incomum de se portar. Rápida e fácil, se me permite. Assustaste-me. Mas, no final das contas, acho que esse foi um dia a sais fortuito, não é mesmo? Ok, passamos por um cara normal da Inglaterra, né? Acho que é Inglaterra. E a gente vai se passar por um cara da corte. Houve uma boa sorte, hein? Encontramos um mapa. Que da hora, cara. Tá, talvez eu faça um desse, mas... Apenas, eu vou tentar fazer um só, mais pra frente, a gente vê. E eu faço um pra gente ver como é que é esse mapa do tesouro. Só por curiosidade mesmo, galera. Mas, por enquanto, eu quero fazer a missão primária mesmo. Chega o timão do navio. Estou chegando lá. Acho que agora vou ter que controlar o navio, hein? Cheguei. E aí, pessoal? Nossa, o cara já tá lá. O cara é rápido, hein? Tá com medo, cara? Vambora. Bem-vindo a bordo, Duncan. É uma escona modesta, porém adequada para meus designios. Transporte de cargas da minha plantação e similares. Ela servirá. O vento está forte agora. Mudemos para a vela cheia, sim? Muito bom, galera. Agora a gente tá navegando e controlando o navio. Isso tá sensacional. Puta, achei sensacional mesmo. A gente só precisa sair daqui pra poder cair em alto mar. Vamos lá. Ah, sinto a força do vento em meus cabelos. O encontro do cheiro do mar no bem-estar é confortante. Ah, um forte odor de possibilidades. Uma visão otimista das coisas, amigo. Visar, Gáveas! A toda a vela! Um pouquinho difícil. Tô quase batendo, navio. com tudo agora, não é? Tem que escapar disso aqui e escapar dessas partes de areia pra não travar o navio. Bom, pelo que eu fiquei sabendo, o Edward não tá muito nem aí nesse aqui, galera. O importante dele é se dar bem na vida. Vamos ver conforme a história e vai indo, né? No navio é pequeno e não porta nada de imenso valor. Cana-de-açúcar e seus derivados. Laço, rum, esse tipo de coisa. Não há pirata vivo que daria as costas a um barril de rum. Vem sim? Suponho que seja verdade. Ele é um pirata, cabeção. O próprio Edward, o grande pirata. Vamos pra cá. Não vejo a hora de encontrar o Barba Negra agora. para, trava, Será que a gente vai ter uma missão junto com o Barba Negra? Não espera. Tá sensacional. Tô gostando demais, demais desse jeito. Olha! Uma baleia! Que da hora! muito bom! Acho que a gente vai agora entrar em alto mar, hein? O que aconteceu? minha cota de estranhezas, minha cota de estranhezas, de fato! O que aconteceu? Os plays da obra? Muito promissora! Bom, beleza. Acho que a gente conseguiu fazer a primeira parte, pessoal. Está sincronizando, e agora entra, acho que, em alto mar. Ação completa. Ninguém nasce herói. O que é isso? Pronto! Que bom que voltou. Olha, a gente estava na Animus. Achei que não ia dar muita importância para isso. Os números. Vamos ver se não quebramos seus miolos. Então, a gente está na Animus. Então, ele vai falar sobre isso. Olhe para cima. Olhando. Isso. Para baixo. Tá, cadê? Aqui. Vamos indo bem. Vamos levantar? Qual que levanta? Será que é de andar normal? Bom, então este é o projeto amostra 17. Antes de começarmos, você vai precisar disso. Pronto. Testando, testando. 1, 2, 3, alô. Buzu, vocês vão funcionando? Ok. Então, acho que, nesse aqui, ele não é o 10º, galera. Ele vai ser como se fosse a gente mesmo. Ou a pessoa que vai entrar no ônibus. Nossa, a bestia é muito grande. Então, a gente vai ser a pessoa que vai se conectar ao ônibus. Este prédio está há pouco menos de seis meses de pé, mas Abstergo Entertainment é um estúdio já há alguns anos, desde 2010. Eu acho que a avó materna dele era asiática. Ok. E aí? Talvez tenha visto Liberation? Foi o primeiro título Olha, outro jogo. Esse aqui vai sair agora em janeiro, pessoal. Provavelmente eu vou trazer ele também. Marque até lá já tenha terminado a série, mas acredito que não. Beleza, o que é que vai fazer agora? Um tablet. Tem que ter uma olhada. É bem bacana. Tá, o que é que tem aqui? Tem meu ponto, a nota anda. Tem uns arquivos, vamos ver que tem uns arquivos. Passaporte de funcionário. A gente tem um passaporte funcionário da Absterco. É complicado que a segurança parece leve por aqui. É por isso que o seu comunicador é essencial para andar por aqui. Ok, entendi. Acho que é só seguir ela mesmo de boa. Beleza. Tem um sinalzinho de airfile. Tá vendo o sinal sem fio piscando? Você está conectado ao elevador. Deixarei você fazer as zoncas. Estamos indo para o estúdio da amostra 17, segundo andar. Entendi. Beleza, vamos pra lá. Então eu posso me conectar com o meu tablet que eu conecto nos equipamentos aqui da Absterco. E aí? Ora, assinei o chefe Olivier Garnot, nosso CCO. Vou lhe apresentar. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Bem, obrigada. Já conhece? A nossa nova contratação começou hoje. Ainda não. Bonjour. Qual o projeto? A amostra 17, a linha Kenway. Raitan, Connor. Eduard, o pirata. Ai, a marujo. Que empolgante. Bem-vindo a bordo. Melanie, podemos conversar no seu escritório rapidinho? Só vou deixar tudo pronto por aqui e nos vemos em cinco minutos? Cê bom. Foi um prazer. Então, este é o andar da amostra 17. Estamos mergulhando nas memórias de um doador bastante generoso, Desmond Myers. Estamos pegando as melhores coisas do DNA dele para, com sorte, um dia criar algumas experiências fantásticas... Aí tem coisa, hein, pessoal. Aí tem coisa. Esse comentário sobre o Desmond. Esse par de pernas é um dos magos em TI. Ele só está consertando algo para você. Consertar não, calibrar. Calibrando, certo? E aqui estamos. Na sua estação de trabalho, Animus. É toda sua. Então sente-se, relaxe e consiga alguns bons momentos para nós. Se precisar de dicas ou informações, não se preocupe. O Animus já vem programado com programas tutoriais. Volto aqui mais tarde. Boa pirataria. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, galera. Eu vou mantendo esse formato do Assassin's Creed por estar em português BR. Espero realmente que vocês tenham gostado desse formato e estejam gostando desses vídeos. E eu vou ficando por aqui, galera. Logo mais, vou trazer mais Assassin's Creed. Provavelmente semana tem mais capítulos. Fiquem ligados. Bom, eu vou ficando por aqui. Fica meu abraço e um até mais. Fui, pessoal!